já uma habilidade para você se precisar para uma emergência e essa bola ela segura tudo quanto é explosão só depois que ela acaba é que aí o cara pode acertar e aí já é bom e eu tenho nada que não tem nada e é que tem E aí E aí E aí Se viesse o balãozinho agora, ali é, aonde, que isso hein, não o vento tá me jogando para baixo, não, não pode ser o parformão, cadê os caras, eu vou ir para cá, ali, passei ali na frente, ó, quer ver aqui vai dar, não, foi ao contrário, a bola rolou para trás, droga, era para ir para frente, e a bola agachada, não sabe se o cara tá surdo, eles estão tentando porrada com o lobo, tá se curando, ah mentira, ele te viu, caiu, foi atirar nele, bateu tudo na quina ali, ele tá sozinho? Sério, cara? Bom, é, completado, pronto, hum, tá tranquilo, tá favorável, foi, Tranquilo, a gente não tá vendo quase ninguém, aí, quer a bazuca? Opa, bazuquinha, bazuquinha, quer? Claro, aí, aí, vou pegar a arma, mas não tem nenhuma dourada, é, né, estranho, a gente não deu, aqui nessa área a gente não deu sorte, e um banheirinho aqui, não sei nem para onde esse banheirinho leva, deixa eu testar a sorte para ver onde esse banheiro leva, banheiro, é, até que me, mas, ah, me jogou um pouquinho para frente, ó, banheirinho, tem um banheiro aí? Me jogou para cá, deixa eu procurar ele, tava atrás? Tá aí atrás, é, achou ele? Caraca, eu tô vendo o lobo que tava com o cara, Ah, isso aqui mesmo, ah, isso aqui é a bala onde, ah, não, a gente já tá carregado, isso aqui é, ah, esse arco é de? Explosivo, bom, explosivo, já que é explosivo, não, eu posso me desfazer desse. Pegou a martela, achou? Vou pegar agora. Bom, ae, de choque, para a gente ir. Ah, tá velho, 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 tá velho. Onde está velho? Tem alguém aí? Cabe? Cadê? Vou tirar a frente frente de vantagem. Ele tá atrás da pedra? Não, passou para frente. Opa, o cara está atrás de mim. Você veio os dois, agora está tomando tiro de outro lugar. Caraca, outro aqui do meu lado. Onde está? Onde está? Não, o nome dele. Eles estão lá. O que é ele? Ele está com Deus, ele está aqui, tem alguém atrás de mim Cadê ele? Ele está aqui Cadê o outro que eu não estou vendo? Eu estava para cá, mas essa altura ele já escorreu muito É, estranho Agora não tem jeito, a gente vai ter que ir E pior que hoje eu marquei, filho Coincidência Pior que a gente vai ter que ir, falta dois segundos, um segundo Tem que ir Vamos ver se a gente consegue se abastecer, pegar bastante munição Porque depois a gente mete a cara com isso A gente vai dizer alguma coisa? Só munição mesmo, acho que aqui tem Opa, granada Oh, aí Opa, estou tomando Está tomando? Cadê? Eita, outro aqui Caiu Caiu, 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 caiu Ah, eu caí Me acertou Cadê esse cara? Está vindo atrás de mim, deixa eu ver Está vendo ele aí? Bom É o que tem agora Um, são dois Estou morrendo, estou morrendo Vou morrer, vou morrer Dez, de sete Treze Ih Você vai ter que pegar só meu cartão mesmo, o jeito Aqui, ó Três, cinco, três Um Foi Hum Já era Agora meu amigo, tu vai ter que pegar o cartão e... Pega o cartão e sai daí, cara É o jeito Vê se tu consegue levar a minha... Ah, não Dez, 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 vai embora É Lá na frente, lá na frente tem É isso aí Aí mesmo Isso Vê se eles não estão te seguindo aí Vai Tá Então Enche teu sangue Aí, ó Deixa eles entrarem na porrada aí, deixa eles Vê se tu consegue encher teu sangue Tá sem sangue nenhum, tu Eu tô sem... Mas tem baú, eu tô ouvindo barulho de baú Vê se tem baú em cima ou embaixo aí, ó Encheu o sangue, aí tu já atira a barrinha azul, ó Aí a gente deve tá aí em cima Se o barulho aumentar, é onde que tá o baú Por isso que eu boto o sinal de... Tu tá vendo o baú pelo sinal de surdo? Sim, tô Então Tem um cara aqui do meu lado Pegaram, hein Ah Vê outro mesmo, então Ah, marca aí, marca aí, ó Isso Entra aí, depois tem a caçada Marca a caçada pra distrair eles depois Tá só Atrás de... Atrás de você Atrás de você Atrás de você Isso, aí, aí, aí que tá o sinal da caçada Por aí, ó Ah, e lá na frente, lá na frente Tem que correr a água Correu, marcou e fica aí dentro da casa Isso, aí Pegou essa... Isso aí Pronto, eles ficam aí Dá tempo de se distrair e ver o teu sangue Ah, esses barrils aí Barril, ó Bate nos barris, bate nos barris Tem tudo que tem sangue Tudo que tem sangue Comida, tudo que tem sangue Isso Isso aí Isso Comeu, isso aí Isso aí Isso é escudo Mas tem atrás de você também Atrás de você tem mais Aí Mais barril Isso aí Isso aí Tira Isso aí Isso aí Tá uma porradão Vai embora Como é que pra reviver? Aí mesmo, vai ter que ficar no limite Qualquer coisa tu revive do outro lado Mas tu vai no limite Deixa eu ver Acho que... Ah, é Tá vendo? Caraca, sacanagem, mano Bora, 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 bora Vai, vai, vai Já foge, foge, foge Isso Sai, sai, não E aí, cara Ah, tá Achei que não tinha te revivido Caraca, mané Taca o tiro Ih, a árvore Tancou o tiro Ah, tomei Pô, o tiro que tu deu Bateu tudo na folha da árvore E tampou Caraca, sacanagem Ó Agora vai, agora vai Tá bom, até que fome bem isso aí Terceiro Comecei a voltar pro lado Pra trocar de skin É a skin que não tá dando sorte É a skin que não tá dando sorte Essa skin asiática aí demora Não tá enxergando direito O olho não abre Não abre o olho, pô Não tá acertando na folha Pô, mas pô Já dei tiro entre a árvore E passou E pegou no cara Pô, deve ter dado na... O tiro bateu na árvore e ficou Deve ter dado no bugzinho Deixa eu ver Pronto Aí, pô Agora sim Agora vai Pro Naruto é coisa melhor Ih, Vegeta Bom Agora Deu louro no tiro Agora vai Naruto é o sábio Tem muitos caminhos Agora vamos que a gente vai matar todo mundo agora Tô sentindo que a raposa vai ajudar A... Sai... Sofinho Que dor, cara Que dor Que dor Cara, vai tomar o chute Ah, ô Felipe Fala aí Esqueci de falar, tô botando pra gravar Show, show de bola Que aí depois eu vou deixar lá pra predivulgar Isso aí vai ficar em primeiro lugar Agora sim, pô Rala Deixa eu ver se tem alguma coisa Acho que agora não tem nenhuma missão assim não Será que a gente consegue ir na cidadela, cara? Não, não tô na dúvida Não, vou ficar aqui no rechado mesmo Lugar mais humilde Não, não tô na dúvida Ih, que legal, tem gente vindo pra cá também Que maneiro É, que custa uma caidinha de pra caramba Só porque eu queria cair aqui Vou lá Já, tão tentando me atirar já Eu já tô fugindo pra pegar mais munição Deixa eu ver aqui Pronto, agora já tô pronto Peguei já Tô indo aí te ajudar Ó, é time de ferro, hein Caraca Foi Deixa eu ver a gente lutar Tá em cima Caiu O otário nem me viu O otário nem me viu Só tinha 12 Aí, ó Aí, toma aí O otário nem me viu Tô tentando te atirar Me viu embaixo Toma Maluco Naruto e Vegeta, pô Naruto e Vegeta Ih, aí, ó Modo Brew Modo Opa Foi Olha lá, o cara ali, ó Caiu Ainda peguei Ah, não peguei Ciga a chave Acabou o povo daqui? Acho que já, né Vamos pra marcar A propostagem Acabou, né A pedrinha aí, ó Ó Só direcional Ó Tá lá, viu Ela leva Aí Pronto Levou Cadê ela Vou trazer de volta Pô, aqui, se eu não me engano Tem um escudão aqui Escudão não Um martelo A pedra quebrou Pela altura que ela foi Ela quebrou Pronto Pronto Só pra chamar atenção Mesma coisa Isso, bate direcionando Isso, bate lá Pra cima Pra cima não Pra cima Direciona pra cima Direciona pra cima Aí Aí sobe em cima dela E vai embora É, deixa ela aí Pergunte aqui Caraca, quase me acertou Voltou ela pro outro lado Mó pedregulhão Alguém Sério, ninguém Ninguém Estão me sozinhos Opa, então tá indo aí Bandeirinha é bom Peguei Previsão do tempo Peguei os dois já Previsão do tempo E marca do tempo É, peguei de inimigo Bom, então a gente tem dois agora Então Aí Vai ver aí Só uma Só uma Pô Pega o teu olho aí Que tu viu Isso Eu vou Arriscar a Snap Não somos de usar não Mas é o que tem Aí eu passo Só pra não dizer Que não tem Assim que Assim que aparecer A marreta Uma bazuca Uma granada Eu troco Oh, aí sim Já troquei Já valeu que a troca Chegou Pronto, troquei Acabou Acabou Se que era doce Tem um barrozinho Aí em cima Previsão tá longe Não Granadas Granadas Vem gradinha Pro papai Isso aqui Não uso mesmo Então vem Pronto Pronto Tem aqui Aonde Eu marquei Comigo Tem certeza Que tem Sim Acho que tem Passa Ó Ali Sozinho Ele tá sozinho Esse povo Tá andando sozinho O que que tá acontecendo É Eu hein Esse povo Sem amor Olha aí Granadinha de Aonde? Vai, pega lá Pode pegar lá Que eu Opa Tem inimigo Tem inimigo Tem inimigo Tem inimigo Lá atrás Lá do cara Amigo do cara Tá com o martelo Ele Tá vindo aí na fúria Como é que eu vou subir ali agora? Tô subindo agachadinho Ele tá se curando Ele não me viu Atrás dele Ah Ele me viu Te viu? Me viu Só porque eu fui atirando Na hora que ele Deu a volta Eu atirei nele Foi Ele deu a volta Caraca Ele não acreditei Que ele fez isso Ele deu a volta Em pé Eu fiquei só olhando Quando ele chegou Tomou na cara E demora Que eu ainda Deu sorte Que eu ainda ia Tacar granada Pra caraca nele Pronto Poxa Podia ser o balão Não tem muito dinheiro Pra gastar Cadê tu balão? Tu sumiu A última Não veio balão não Tem que ser tua O balão sumiu Quanto é pouco Que eu não vejo Vou dar Sumida pela pedra Eu peguei o balão também Cadê a pedra? Cadê a pedra? Aqui Só mim não Meu filho Aê Vamos ver de novo Vambora Ah, tem outro pedregulhão Aí Aí Esse vai jogar a gente Pra longe A gente tem que vir Pra cá Vambora Vambora Tá tendo Chiruetei Ali Tô vendo Toma Ele que ainda não fazia meu truque Eita Deu isso Ah Já sei Já sei Já sei Já sei O que é É Deitar com a É flecha Pô Não Não consegue acertar A gente daqui É de flecha Chegou Ih, mentira Cadê Ai Me acertaram Ai Me morri Eu não morri Não foi Não foi Caraca Essa aí Foi doida Pronto Essa agora Tem que ser a última Que eu também Vou ter que ir lá no mercado Agora vai Agora vai Tá quase uma hora Dessa aí Também Agora a gente consegue Cara, o pior Que apareceu pra mim Era a arma do John Wick Eu ia botar Mas não deu tempo Eu ia botar agora Agora eu consegui pegar um Só que Acabou que eles estavam um pouco longos Eu ia botar agora Eu ia botar agora Eu ia botar agora a granada, só que o lugar é aberto se eu tivesse ido atrás dele lá na árvore era mais fácil pra tocar a granada a demora tinha que ter ido, aí ficava daí de cima só atirando enquanto ele ficava aqui tinha que estar com a granada de chamas é, também ia dar bom aqueles aí estavam meio que perto da pedra perto da pedra do mato e da árvore ia queimar tudo dança pra lá não sabia que não era pra vahora aqui não ai, caí eu caí no universo no universo paralelo eu caí de novo em outro universo e eu caí no fim do mundo e eu tô caindo repetidamente num loop infinito ah, agora eu voltei bora vambora então vai ser lá mesmo no meio do gelo do fogo não tem ninguém mais aqui vai dar sorte mentira, a gente caiu e tem uma como é que o nome é? como é que o nome é? como é ela aí? deixa eu ver se o nome é lhama lhama? lhama? bom, é boa vai que dá, vai que dá 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 caraca, ela jogou e a gente pro outro lado Eu não caí, não. Oi? Eu não entrei, não. Ah, tá. Se deu bem, que ela me jogou pra onde ela tava. Ai, eu preciso escurar a cor aqui. Bem, agora eu tenho um cachorrinho novo. Doi, lobinho. Eu também tô com, eu tô com dois, deixa eu botar isso aqui. Caraca, ela me deu tanta munição que eu já comecei com uma Uzi com dois meia nove de munição. Pronto, já deixa eu guardar. Eu tenho que fazer uns 15. Eu também tô com o cachorrinho sem aquele. Fiz uma construçãozinha ali. Eu vou fazer no meio da roupa, porque eu aguardo de dar problema pros outros, fica aí. O que temos? Ah, eu peguei a previsão do tempo. Bom, eu peguei recarga acelerada, que aí... É, só tem isso aqui pra gente pegar mesmo. Tem baú aqui? Isso aqui tem. Tem... Tem... Aê, uma Uzi azul e um escudo. Tem uma granada ou... Tem uma munição aí, ó. Dance for it, dance for it, dance for it. Não, não, não. Não, não tem nada. Tem seis aí. Eu tô com... Abre pela bazuca. Tá, então troco isso por esse. E temos aqui. Sangue e tansa. Posto de gasolina. Tá. Um saltozinho. Não, aqui não tem nada. Pera aí, mas eu não tenho... Eu não tenho chave. Estou sem chave. A minha linha verde. Boa. Sai, sai. Sai, meu filho. O que temos? A minha linha... Ah, tá. Na minha vez, vamos dar uma melhoradinha? Não tem dinheiro pra melhoradinha? Gastei tudo. É, já passaram aqui. É, isso que eu tô vendo. Fizeram limpa. Fizeram. Fizeram o máximo de munição de tudo. Bom. Se precisar. Vai ter que ir embora mesmo. Não tem jeito. Não tem nada aqui. Então já que a gente vai embora. Vem, Luminho. Começo da próxima. Bora. Diz que tem arma. Não tem arma, não. Gente. Aê, uma granadinha. De chamas. Marcar a tempechada, já pegou, né? Peguei. Marcar os inimigos. Então temos dois. Marcar a tempechada, já pegou. Marcar. Ah, o começo dela tá marcado aí Ah, já marcou? É, tá pra cá O meio dela é aqui Opa, tem alguém tentando sentar em mim Ah, aqui Ó o malandrinho ali Fala, malandrinho Opa Fala, malandrinho O que você quer? O que temos aqui? Opa, tem alguém aí? Ó não, se tu tá carregando a arma Eu vou ter que dar tiro pra carregar os dois pentes Pronto Pronto, já marcou né, onde a gente vai Tá, então o próximo é lá Foi Tem alguma coisa aqui ou a gente vai pra lá direto? Não, já tô full de tudo Então bora Esse é o cara que eu falei Ah, ele vem de épico, mas eu não tenho dinheiro não Ele vem de épica, mas Muito obrigado pela Pela gentileza de querer vender, mas não me interessa no momento No momento não No momento não Hoje não, Rodrigo Então bora Tô seis de cada granada Seis da incendiária E seis da normal Opa Opa Olha ele ali Não tô vendo Vai Toma seu trouxa Olha lá Olha lá Cadê ele? Queimou todo mundo, filho O que eu falei? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aí? Foi também Foi também Já foi também Olha lá Queima tudo Tudo Opa Alguém de carro vindo aí Olha lá Deu bastante dano no carro nele Achei que ia dar a desperta Ainda consegui mais granada de fogo Mais granada de fogo Só foi benefício aqui Só tive benefício Cadê, cadê? Dá o meu lobo aí Cadê o lobo? Tá por aqui Olha, cadê Cadê? Foi, vambora Vambora Que esse aí já deu Meu lobo aí eles já mataram, né? Não, é isso aí Eu tinha pego ele sem querer Ah, tá Vambora Vambora pro gelado Dá a distanciada Opa Foi, foi Tá carregando a arma Qualquer Vamos abrir aqui O meio da próxima é ali Mais isso Bom Tem dia que Porque a gente salta aqui, ó Tem cama pra saltar aqui, ó Um pulinhozinho de leve Onde que tem bagulho? Aí Bom Granada Granada Tem os inimigos Não, tem os inimigos No inimigos É, tem que ver aqueles caras lá do posto É Eles devem ir nessa direção aqui Aqui, já tem gente aqui Agora é baixado Sério? Cadê? Pegou ele? Não Ele pegou nas costas Caraca, tô longe pra caraca de você, cara Ah, mano Achei que você tava aqui ainda, pô Pegou pelas costas Saber que esse cara ia pagar Ai, droga Pô, ele tava com um épico Por isso que ele me deitou Ah, não Acho que ele me deitou de foto, cara Foi Não, pelo menos deu Deu pra primeira experiência Então eu vou lá, mano Na próxima a gente já joga A gente já vai acertar tudo Vamos matar todo mundo Valeu, pelo menos Valeu, um abraço, cara Tchau, tchau